Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. As contas por conta Caixa de Pessoa Física estão ganhando uma nova numeração. A Caixa emitiu um aviso em seu site sobre a modernização de seu sistema, que alterará o número das contas por pança. Alguns usuários receberam mensagem SMS via celular sobre o assunto. Durante o fim de semana, pode ser que o acesso à conta fique temporariamente indisponível. Uma das vantagens com a atualização é que todas as contas poderão realizar transações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, as movimentações nas contas poderão ser acompanhadas em tempo real. Qualquer um dos dois números de conta, o antigo ou o novo, poderão ser utilizados. Com as mudanças, a nova numeração das contas por pança Caixa ficará da seguinte forma, por exemplo. Vou estar deixando aí na tela do vídeo. O novo número da conta poderá ser consultado no internet Bank Caixa, aplicativo Caixa, nos extratos impressos nos Caixa Eletrônico, Casa Lotérica e correspondente Caixa Aqui. O banco esclarece ainda que a atualização do sistema está sendo realizada em etapas, podendo ocorrer de contas não ser atualizada de imediato. Não é necessário comparecer a uma agência da Caixa, pois o cartão e a senha que você possui continuarão funcionando. O usuário, senha da internet e assinatura eletrônica também permanece os mesmos. E este é o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!